Olá crianças, bem-vindos ao canal Amiguinhos Kids No vídeo de hoje nós vamos preparar cookies deliciosos para o Jorge e a Dora Aventureira Eles amam cookie e a Tia Vã vai preparar um cookie delicioso com gotas de chocolate E para preparar a nossa receita nós vamos utilizar massinha de modelar Eu vou pegar a marrom, essa massinha de modelar marrom E vou precisar também da massinha de modelar preta para fazer as gotinhas Eu vou começar Fazer uma bolinha bem pequena Vou pressionar um pouco assim Para deixar bem no formato de cookie Olha que gracinha O dedo da Tia Vã está do dói, mas não tem problema A Tia Vã consegue fazer o cookie direitinho Olha que fofinho esse cookie Dá uma amassadinha, mais uma amassadinha E agora nós vamos colocar as gotinhas de chocolate As gotinhas de chocolate precisam ser bem pequenas Uma gotinha Duas gotinhas Está muito grande Vamos diminuir um pouco Três gotinhas Olha só que delícia de cookie Vamos colocar agora Nessa assadeira Porque nós iremos levar ao forno para assar Vamos preparar Vamos preparar mais Alguns cookies Quase pronto Mais um pouquinho Acho que está bom O que vocês acham? Agora mais gotinhas de chocolate Olha o tamanho da bolinha Olha o tamanho da bolinha Que pequena, né? Mas precisa ser assim Para ficar bem bonito Mais um pedacinho E mais outro pedacinho Pisa a bolinha Pisa a bolinha Olha só Que delícia Vou colocar aqui Cookies prontos Olha que lindo Hum, que delícia Agora eu vou colocar no forno Para assar Vou ligar o forno Vamos colocar E esperar Vamos aguardar 20 minutos Espera mais um pouquinho George Dora Só mais um pouquinho Vocês vão amar esse cookie Está delicioso Super chocolatudo Já está pronto Olha só Vamos abrir o forno Com cuidado Retirar aqui E com a minha espátula Eu vou colocar no pratinho do George E no pratinho da Dora Olha só, George Que delícia Mais um donuts Para o George Mais um donuts Para o George Agora é a sua vez Dora Olha só, Dora Que delícia Você está sentindo o cheiro? É Muito cheiroso Um cheiro de chocolate Hum, que delícia Quem gosta de cookies Eu gosto O George também gosta A Dora também gosta Não é mesmo, Dora? Aqui está Cookies deliciosos Preparados com muito carinho Para a Tia Vã Para você, George E para você, Dora Aproveitem Então, crianças Esse foi o vídeo de hoje Não esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Tchau Beijos A Tia Vã E se inscrever no canal